Oi gente, hoje eu vim fazer mais um vídeo de recebidos e tem muita coisa legal, tem aquele meu tênis que pisca que eu mostrei no meu snap, né? Muita coisinha diferente que chegou a dar full sale e tem também um drone que recebeu da CN Direct e eu vou testar um pouquinho com vocês, ele tem uma câmera, então é bem legal pra você que quer fazer cenas diferentes na sua viagem ou pra você que tem um canal e quer fazer uns takes assim na rua ou também tem essa em câmera, né? Pra se você quer um brinquedinho que voa, né? Mas enfim, vamos lá pra o vídeo não ficar muito longo, eu vou mostrar tudo pra vocês. Então gente, eu vou começar testando o drone com vocês, é a primeira vez que eu vou usar ele, eu vou mostrar aqui de perto porque eu tive muita dificuldade de saber como é que carregava a bateria e descobriu, foi um amigo meu mexendo, ele viu que era aqui dentro, ó. Gente, também tô ansiosa, eu queria testar ele lá fora, só que... Ah, um tempinho feinho. Aí aqui, eu vou ajeitar ele aqui, ó, tu tem que ligar a câmera também se você quiser que grave, ó, a câmera fica aqui embaixo, tá vendo? Eu vou ajeitar aqui e já volto. Aí, gente, ele vem com esse controle que funciona com pilha, aqui atrás que eu já coloquei, vou ligar. Aí, bota no chão. Se a bateria estiver fraca, ele não voa mais, então agora a bateria tá fraca, eu não tenho a menor noção se filmou alguma coisa. Ai, meu Deus. Ainda tem que aprender a mexer melhor nele, mas vocês vão ver várias cenas aí de vídeo usando ele. Eu acho que essa música vai dar um probleminha nos direitos autorais, mas tudo bem. Mas eu achei muito legal, então vocês viram que ele realmente funciona, né? Só tem que pegar o jeito de como é muito difícil. Aqui tem isso daqui, tem isso daqui, tem que apertar aqui. E o negócio é muito potente, esse negócio aqui não pode encostar, é meio óbvio, né? Porque dá uma machucada. Então, gente, agora os próximos itens. Essa caixinha de som, que é tipo o meu item favorito do momento, eu sempre coloco no meu box. Aí você liga ele e você conecta com o seu celular ou qualquer coisa que tenha bluetooth. Não repare que minha tela tá quebrada. Aí é só você conectar e aí você vai tocar a musiquinha, vai tocar a musiquinha alto, alto, né? Aí tem com essa ventosa que você pode prender no seu box e ela é a prova d'água. Aí vem com o carregador pra você carregar também. E dá pra você fazer o seu show no banho, gente. Eu amei isso. Agora o tênis, né? Que eu mostrei no meu snap quando chegou e eu já fui pra balada com esse tênis. Porra, eu arrazii todo mundo me olhando e falando Nossa, que essa menina tá passando vergonha, mas eu achei que estava balando. É um tênis diferente, né? E é um tênis normal, assim. Se você não quiser usar ele piscando, é só você desligar que ele fica um tênis branco normal, bonitinho. Essa botinha também, meio de camurça. Gostei bastante. Quem tiver curiosidade, eu visto o 36 aqui no Brasil e eu pedi o meu tamanho 38, mas teria que ser o 39 pra ficar bem folgadinho. Agora esses utensílios de cozinha de silicone, porque eu comprei umas panelas por antiaderentes e eu fico com medo de estragar elas, então eu só uso essas colherzinhas, assim, de silicone, né? Elas são molinhas e não estragam o antiaderente da panela, né, no caso. Eu pedi também essas lâmpadas de LED que eu nunca encontrava, que aqui na minha casa os bocais são todos de lâmpada fininha. E essas lâmpadas fininhas são amarelas. E aí eu encontrei de lâmpada branca de LED que ilumina bastante. Eu fiquei super feliz, gente, porque aqui ficava tudo escuro, porque as lâmpadas não iluminavam direito e foram super baratas. E aqui no Brasil é muito caro a lâmpada de LED. Veio também esse porta-lápis, que é tipo uma latinha de lixo, né? Eu não sei se é porta-lápis ou é uma lixeirinha de mesa, eu fiquei um pouco confusa, mas pra mim é um porta-lápis, aí você usa como você quiser. Veio esse fone também, que ele é igualzinho o fone da Apple, imitando até a caixinha. E ele é tipo como se fosse customizado, sabe? Então é como se fosse com uma fita adesiva e funciona legal. Veio essa calça também, que é uma calça diferente das que eu já tenho. Ela é meio curtinha, um pouco mais curtinha embaixo, né? E ela é bem larguinha. Esse shortinho de girassol de bem cintura alta, ele é bem cintura alta mesmo. Também achei bem bonitinho. Veio essa blusinha daí, que eu não sei se eu gostei ou não gostei. É diferente, né, gente? Tem um detalhe no ombro. E eu pedi uma preta e uma branca, porque eu achei que eu ia amar. Mas eu não sei se eu gostei ou não gostei, eu não sei. Veio esse shortinho, que é tipo de academia, né? Dá pra você ficar em casa, dá pra você malhar, fazer exercícios, caminhadas. Veio essa blusa, que eu adorei a estampa dela, né? E ela é meio... Assim, pra, tipo, você usar. Veio essa outra preta, que eu também gostei bastante. E eu não sei se é imitando, tipo, alguma marca, porque essa blusa me é familiar. E veio esse cardigan todo de franjas, assim. Com esse look não combinou muito, mas ele fica muito legal em um look arrumadinho, legal pra balada. E, tipo, arrasando de franjas. Veio esse organizador, que é pra você colocar joias, mas você pode colocar o que você quiser. Então eu coloquei meus materiais de faça você mesma, miçangas, taxinhas, essas coisas. E ele dá pra organizar muita coisa, ele tem espaço dos dois lados. Então é isso, gente. Se você gosta de vídeo de recebidos, não se esquece de clicar em gostei. Deixa aqui embaixo nos comentários qual foi a sua peça preferida. E o que eu falo sempre em todos os vídeos, que eu sempre tenho dúvidas. As lojas são, sim, confiáveis. Eu nunca indico pra vocês lojas que eu não confio. O prazo de entrega, por ser internacional, é de 30 a 45 dias úteis, assim. Às vezes chega um pouco antes, às vezes dá uma atrasadinha, dependendo da alfândega, né. Infelizmente eu fui taxada nos produtos. Mas, assim, tudo que eu tenho sido taxada é em torno de 30 reais, 40 reais, 50 e pouquinho reais. Só o drone, que foi um pouco mais caro, foi em torno de 100 reais. Ah, e não se esqueçam de me seguir nas minhas redes sociais. Eu vou deixar os links aqui ou aqui, não sei, onde eu estiver afim de deixar pra vocês me seguirem. E tá sempre numa caixinha de informações também. Um beijo pra todo mundo e até o próximo vídeo. Será que eu fiquei bonitinha? Olha, parece que eu tô feia.